Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Elunan Kim Diners Club do Bradesco. É, chegou o meu cartão aqui do Bradesco Prime, Elunan Kim Diners Club. Leandro, quais são os benefícios? Vale a pena ter este cartão Elunan Kim Diners Club do Bradesco? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos do canal de crédito, Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares. Há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica. É você ir seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, que foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço. Muito obrigado por tudo aí. Sucesso, viu? Vocês estão vendo aí dois cartões Elunan Kim Diners Club do Bradesco. E por que isso, Leandro? Porque um é pedido pelo consultor ou na sua agência varejo ou o outro é pedido na agência Prime. Então, é uma diferença. Onde você pede no exclusivo, no varejo do Bradesco, ele vem escrito Elunan Kim Diners Club sem nenhuma informação do banco. E o outro é emitido pelo Bradesco Prime. Como vocês estão vendo aí na tela do vídeo, os dois cartões Elunan Kim Diners Club. Agora, vou tirar os dois aqui um do ladinho do outro e nós vamos, então, conhecer os benefícios desse cartão. Tanto um quanto o outro tem os mesmos benefícios. Para ter esse cartão, então, você precisa ter uma renda mínima de 20 mil reais ou mais em qualquer segmento. Varejo, exclusivo ou Prime, para solicitar este cartão. Renda mínima de 20 mil reais para você poder, então, solicitar o seu cartão. Anuidade desse cartão, 12 parcelas de 100 reais, 1.200 reais. A pontuação desse cartão é 2,2 para compras nacionais com este cartão. E gastos no exterior, 3,3. Os pontos do cartão nunca expiram. Você pode isentar a anuidade do cartão com gastos mensais ou através de investimento a partir de 1 milhão junto ao Bradesco, tá ok? O programa parceiro desse cartão é o Livelo, então você pode trazer para vários parceiros, como Tudo Azul, Esmaios, Latam Pés e outras companhias junto ao Livelo. O que tem são várias, tá certo? Agora, vamos aos benefícios deste cartão. Dois chips de viagem internacional por ano para smartphone de 4GB de dados mais 100 minutos de voz. Acesso a mais de mil salas VIPs junto a Diners Club e Lounge Key no mundo inteiro. Dois transfers para o aeroporto por ano. Dez acessos gratuitos por ano a sala VIP e Lounge Key, tá certo? Você também tem acesso a vouchers de viagem internacional com o seu cartão e limitado a sala Elo em Congonhas também, totalmente grátis. 50% de desconto em cinemas, Cinemark, parceria Bradesco e Teatros Bradesco também. Acesso a salas VIP Bradesco Lounge também, grátis. Então você pode usar o cartão Elo Man King da Iners Club nas salas VIPs, né? Junto ao Bradesco, tá certo? Este cartão não tem a garantia estendida, infelizmente, nesses cartões premium da Elo pelo Bradesco. Então, nesses cartões eu não teria a garantia estendida. Eu teria outros benefícios mais que eu poderia encontrar junto ao parceiro Bradesco, tá ok? Mas a garantia estendida para esse cartão não tem. Você tem direito a 5 cartões adicionais grátis com este cartão também. Sempre é interessante você entrar no site da Elo, tá? Para verificar os benefícios que tem o cartão e comparar com o banco se bate os benefícios. Como eu falei para vocês, lá no site da Elo você vai encontrar que existe garantia estendida, porém, quando você vai no site do Bradesco não tem a garantia estendida, tá certo? Então este é o cartão Elo Man King Diners Club do Bradesco. Leandro, vale a pena ter esse cartão? Como eu falei para vocês, os principais benefícios desse cartão importantíssimos são Trânsito Urbano, chip de viagem, a pontuação que nunca expira, 2.2 pontos nacional e 3,3 pontos no exterior, tá? Desconto em cinema, teatros Bradesco, para quem gosta de usar na cultura, no caso cinema e teatro, tem desconto, 50%, tanto em teatros Bradesco quanto em cinemas parceiros do Bradesco, tá? Acesso às salas VIPs, então, pela Diners, pela Elo, pelos Lounge Bradesco e pelas parcerias do Bradesco, então é um cartão completo, recheado de benefícios junto ao Bradesco. Leandro, limite nesse cartão? Gente, eu vejo aqui no canal pessoas com limite nele de 20 mil reais, 30 mil, 150 mil, 200 mil reais, então é um cartão que traz bastante benefício, além de limites altos, devido ser um cartão voltado para o público de alta renda, tá certo? Para adquirir esse cartão, agências Bradesco, sendo correntista ou através dos consultores independentes do Bradesco, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. O abraço de hoje vai para todos os nossos amigos inscritos do canal, aos nossos membros, iniciantes em pleno alta renda, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, que leva você diretamente ao nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!